1 ok pessoal segundo vídeo da série do misteryx bom quis esquecer mais algumas coisas o oi porra saco queria esquecer um pouquinho sobre bom caso você tenha esquecido daquele meu último vídeo falei sobre um tal mod que é o teleporter to maker é o que eu usei pra vir pra cá eu baco aqui no mapa qualquer parte do mapa e dou um x xy assim ele já vai parar lá no lugar é que o é porque o diabo eu precisar depois o primeiro já pareceu lá a nossa amiguinho monstro do agonés também conhecido com o mais tosco dos do mod e se fica subindo e descendo bastante você vê ele tem um pequeno olho agora isso aqui é engraçado eu aproximo demais ele sobe parece sobe parece sobe parece sobe parece sobe parece sobe e pra aí vai se eu chegar perto dele ele morre quer dizer eu morro nada nada se jace burro parece parece uma espátula parece uma espátula uma espátula isso aqui nossa que susto vai ser um mini tubarão vai ser uma espátula do meu chamado aquele filme mal feito de terror dá pra ter aquele posto esquisito dá pra ter um negócio que eu preciso ter que eu pareço um biscoito bom eu sempre esqueço de aquela onde é que o posto fica porque eu não sonho de ps chegando a gente que aqui e não é que aqui mesmo chega perto aqui do posto que ela sai dele olha vem cá me dá um abraço ah esqueci coloca a chate de vida porque um soco dela bata você não não é pra agachar aqui ó você pode estar de tudo de tudo 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 que ela não morre só tem um jeito de matar ela que eu vou falar quer ver ó quantos headshot ai filha da puta headshot que eu quiser que ela não vai morrer ela pode perder todo o sangue que ela tem no corpo porque ela não morre então se eu tenho um vou até pra apertar pra baixar o volume que daqui a pouco a coisa vai ficar alta já tá baixando cadê? aqui não olha isso menina que atravessar o negócio toma não olha isso aqui ó ela quer fazer que nem uma aranha ela quer escalar o prédio você quer atravessar a parede mano parece que tá numa esteira toma mano errei errei de novo saco ah não vai tacar fogo tudo lá fora não era pra ter vindo em mim né onde é que você vai? morre morre aí veio um tio laco esse aqui de novo ela só tá um din dinzinho quando ela morre o vídeo não ficou muito longo também não ficou muito curto bom na próxima vão ser mais mistérios eu vou contar agora que é um sobre os aliens então vai ter outro que eu não vou revelar agora fui oать o o